Então, o humor da esperança. Esperamos que tenham gostado tanto em todos os que passaram neste palco. Obrigada a todos os meninos e meninas, professores, educadores, colaboradores, assistentes técnicos e operacionais, a toda a equipe empenhada e dedicada que ajudou a realizar todo este espetáculo. Viva a paz! Viva as crianças! Viva a festa da flor 2017! Até à próxima! Finalmente, nós temos o fim deste evento. Thank you so much for being part of this beautiful and magical celebration. Have a wonderful Flower Festival 2017, and we hope you all have a good time in our beautiful Flower Event. A O que, rapariga? Nossa, já está no chão da minha prazer, rapariga, só uma mistura na escola.